No último episódio de guerra, eu coloquei o Inemafu pra correr, porém, enquanto eu estava conversando com o White, ele quis tirar um PVP comigo usando poção de força e eu estava sem, eu acabei perdendo, e ele não devolveu o meu modo, pra não bugar, no 3, no 3, você vai querer comer a capa, eu tô com uma capa só, você vai querer comer ela, ah, você é opção de força, mano, que malandro, velho, não, beleza, tá, aqui eu acho que não vai dar pra mim não, já era, não, devolve o meu modo aí, pô, era só um teste, eu poderia ter corrido, você foi de poção, da outra hora você correu, justo pelo justo, Vai tirar o meu único modo que eu tenho Uma espada do cara também, tem que agradar pra ele Não, 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 meu único modo que eu tenho, devolve aí, vai, 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 junto Tá, tá aqui o teu modo, vem cá Muito obrigado, você é muito gentil, cara, agora você vai ganhar um voto de confiança comigo, toma esse cubo Não, não, ó Ah, não, aí você tá tirando, né, parceiro Mas cara, eu te devolvi o meu modo, tá ruim? Não, você tá ruim? Tá péssimo Mas hoje é o dia que eu vou me vingar e vou me tornar o player mais forte do servidor do Guerra. E pra isso acontecer, eu vou precisar da sua ajuda, Manjiru Sano. Primeiramente, eu não confio em você ainda. Você sabe que pra eu confiar... Tá ligado, né? Aham. É, aham. A minha quer trazer sete. Sete? Você trouxe sete? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Caraca. Tá, eu não sou tão maldoso, então fica com duas, beleza? Agora... Não, precisa não. Tô tranquilo aqui. Pode ser que eu confio em ti. Mano, eu não tenho um item, mano. Nossa, deu ruim, Manjiru. Eu não tenho silix, cara. Eu queria tacar fogo aqui, porque assim, eu vou precisar da sua ajuda, mano. Você quer flint? Aham. Eu tenho um flint aqui comigo, mano. Nossa, e eu também não tenho uma picareta de diamante. Meu Deus do céu. Olha o que eu acabei de fazer. Deixa eu ver. Caraca, mano. O bom que eu não sou mal de velocidade. Você tem uma picareta de diamante aí pra facilitar esse processo? Não, mano, tem essa daqui, ó. Mas essa é em encantamento. Tá normalzinha? Ah, de Lucky Block? Perfeito. É de Lucky Block. É, não tem problema, não. Manjiru, eu vou te passar uma missão e é uma missão que, tipo, tá ligado? Se você fazer, mano, a gente vai ganhar o guerra. Aí eu te considero minha dupla. Aham. Tá bom. A sua missão é você ir pro Nether e encontrar torres que tem Blaze. Só isso. E me passar as coordenadas. Beleza. Beleza. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou fazer o meu modo novo e vou abrir algumas Lucky Blocks. Beleza? Beleza. Vai lá, então. Eu vou ativar o portal pro meu flint que eu tenho também. É isso, meu rei. Até mais tarde, então. Até, meu mano. Tá, galera. Agora que o Manjiru já foi pra missão dele, eu vou pra minha missão. Que, no caso, é pegar muita pedra. Isso aqui é pedra? Nossa, é pedra lisa. Que... Que nhaca, galera. Tá, mas eu tenho que pegar essas pedras aqui. Eu vou aproveitar aqui e vou pegar oito. Mano, pode ativar as coordenadas. Vou fazer aqui uma fornalha. Vou deixar a fornalha aqui. E agora, eu preciso encontrar areia no mapa, galera. Mas eu acho que a areia só tem lá pra lá, mano. É, eu já tô até vendo a areia, cara. Eu vou ter que ir lá pra aquele lado do mapa. Aqui, aqui tem algumas areias. Eu vou pegar um pouquinho de areia. Não vai ser bastante, mas também não vai ser pouco. Mas eu quero pegar areia suficiente pra gente tá fazendo o nosso plano em ação. Vou aproveitar e já vou comprar as luck, né, galera? Porque isso daqui é bem importante, né? Comprar todas essas lucks. Até porque eu quero ver se eu vou ter a sorte de pegar mais poção, né? E eu consegui o total de 42 lucks. Enquanto minhas areias tão esquentando, galera, eu vou abrir aqui as minhas luck blocks. E eu vou ver se eu tenho mais sorte de pegar poção ou maçã. É uma das coisas que eu quero. Mas se eu não tiver essa sorte, não tem problema não, galera. Porque a gente vai fazer a nossa fábrica. Meu Deus, eu sou muito surtudo. Ah, eu sou muito surtudo, galera. Desse jeito, mano. Vou chegar nesse guerra aí com 50 capes na final. Rapaziada, eu abri todas as minhas lucks e eu só tive aquela sorte no começo. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar todos esses vidros. E meu Deus, não deu nem pra esquentar todos. Então já vou aproveitar aqui e vou pegar mais madeira que eu deixei bem aqui. Galera, já que eu não consegui pegar poção de força, eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer o modo do coruja 1. Só que pra fazer esse modo, galera, eu vou ter que vir aqui e eu tenho que comprar dois dedos do coruja. Porque se eu comprar só um, eu já posso estar utilizando aqui o modo, galera. Sem precisar craftar. Mas a gente usou o acordo de fazer dois pra não ficar roubado. Então eu vou usar aqui meus goal points e vou comprar mais um modo do coruja. Que é um dos modos mais caros de todos. Aí, perfeito. E agora, galera, é só craftar, mano. Faço aqui, ó. Coruja é nível 2. E pra fazer o nível 3, tá faltando só dois goal points. É só derrotar os bichinhos que tá aqui, ó. E eu já vou pegar esses goal points, galera. Ó, fica vendo. Já peguei aqui os goal points. Logo quatro. É, só que eu vou precisar de mais goal points, galera. O bom é que tem aqui logo um de nível alto e o drop dele é bom. Ah, ele não é nível alto, galera. Oh, mas o drop foi bom. Caraca, o drop foi bom, galera. Então eu vou ter que craftar mais um desse. Sobra dois. E eu fiz aqui... Oh, meu Deus. E agora eu fiz aqui o coruja nível 3, galera. Agora que eu já tenho um modo muito poderoso. Muito forte mesmo. Tenho aqui também todos os vidros. É só eu vir pro Nether encontrar um certo alguém. Tá, então pra fazer o nível 2 agora, galera, eu vou ter que esperar um Blaze nascer. Aí, nasceu um. Perfeito. Nossa, dropou só um, mano. Mas tá bom, não tem problema não. Tá, e pra fazer a poção de força 2, eu preciso pegar isso daqui, mano. Já era. Coloco aqui. Será que vai funcionar? Eu acho que não, porque eu aumentei o tempo, galera. Mas se eu não me engano, era desse jeito. Se não der certo... Ah, é desse jeito mesmo. Foi porque o tempo você aumenta depois. Mas o bom é que eu já vou tá pegando três poções aqui. Ô, ô, Manjiro. Cara, pra gente não perder tempo, ó. Eu vou te dropar aqui essas coisas. Vai fazendo aí as poções, certo? Ó, agora que você já aprendeu aí, ó. Vai fazendo as poções. Vou pegar essas poções aqui que eu já tenho. Que no caso são poucas, mas tá ótimo. E eu vou testar pra ver se tá dando certo essa estratégia, fechou? Vai lá. É nóis. E nada melhor do que testar essa estratégia tirando alguns PVP. E é isso que eu vou tentar fazer. Opa, meu mano. Como você tá, meu mano? E aí, Chris? Preparado pra perder? Não, antes de tudo eu quero te pedir desculpa, que eu falei meu mano duas vezes. Mas você já tava me preparado pra ver... Pra ver... Nossa senhora, eu tô gago. Pra perder, então, você quer PVP? Ah, cara. Você tá ligado? Você já perdeu, né? Não tem nem muito o que dizer. Então, vamos fazer um acordo. É que assim, o mantenho inventário tá ativo, tá ligado? Então, tanto eu quanto você não vai perder os itens. A gente só vai tá gastando recursos. Então, se eu perder, eu te dou algum item que você quiser. E se eu ganhar, você me dá algum item. Pode ser? Ah, boa aposta. Fechou? Ok. Quando você falar já, eu vou pro PVP, mano. Perfeito. Ó, quando você falar já? Já. Já? Demorou. Vamos aí, então. Vai que eu tô um pouco ansioso, velho. Tô um pouquinho ansioso, mano, pra jogar esse PVP. Mas beleza, vamos lá. Nossa, caraca. Ô, poção de força é muito roubada, né, velho? É. Dá a prela. Eita, GG. Você tava com de vida? É, meu totem estourou. Eu esqueci que eu tava com o totem, aí... Ah, e você não tinha maçã? Não. Ah, então vamos lá pro sem maçã, então? Eu perdi o modo. Você perdeu o seu modo? Mas eu tenho um arata aqui. Eu tenho um arata, relaxa. Não demorou, mano. Arata é a mesma coisa. Vamos então aí. Desculpa aí, mano, que eu achei que você tinha maçã, velho. Pode ir? Pode, pode, pode. Pé dentro. Então vamos lá. Você tomou poção? Nem tem, mas... Então tô aqui, ó. Não, vamos de igual pra igual, de igual pra igual. Ah, não, não, não. Tenho, não, tenho, não. Ah, não, tenho sim. Aí, ó. Tem sim, tem sim? Então vai. Quando você falar já. Tenho não, tenho, não esqueça. Tô, tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Pode ir? Aí dentro. Então demorou, vamos lá. Ô, mano, eu ouvi falar... Eita, que agora você começou bem... Nossa, travou meu jogo. Nossa, essa daqui você jogou muito, hein, mano? Mano, caraca. Nossa, foi muito lento. Sabe por quê? Ah, mano, no PRP, você não foi muito lento, velho. Acabei de descobrir que a Arata é simplesmente mais forte que o modo que eu tava. É, ah, isso daí é verdade. Ela tem mais resistência, né? É, e a vida, eu achei que era menor, mas não é não. É maior ainda. Ó, mano, como eu ganhei uma, a primeira, e você ganhou uma, eu quero te fazer um acordo, mano. Ó, primeiro. Cara, eu não sei o que eu poderia pedir, né? Até porque, pô, se a gente for levar o pé da letra, eu teria a vantagem porque eu te derrotei primeiro, certo? E você perderia seus itens. Sim. Então, assim, eu vou te pedir uma coisa, você pode pedir pra mim. De você, eu quero pedir, mano, se você conseguir duas capes, ou três, que foi o que eu usei pra lutar contigo. Duas. Beleza. Pode ser? E da minha parte, o que você quer? Cara, eu gosto de pessoas me devendo, então, no momento, nada. Demorou, pode ser, então. É isso, meu filho. Bom PVP, mano. Pra você também, aliado. É nóis. Ah, eu acho que é por aqui. É, aqui mesmo. Tá, é, só tem esse quadro. Ah, vocês estão por aí. Ih, rapaziada, eu sou o Golden, o editor do Crazy. E é o seguinte, vamos, vocês querem ver o Crazy gravando comigo? Vem, pega a câmera. Ai, tá bom, tá difícil. Tá, vocês ficam aqui. Tá, rapaziada, é que é o seguinte, o Crazy tá adiantando vários vídeos pra ir pra o DBS. Gravar vídeo assim, hein, adiantado, é muito difícil. Eu vou mostrar pra vocês, vem cá comigo. Tá, vamos lá, eu vou mostrar, ele tá gravando. Olha aqui, é o quarto dele. É ele lá gravando, que bonitinho. Uh, o que é isso? No 3, no 3. Ele tá bravo, tá bom, galera. É, é o seguinte, o Crazy tá adiantando vários vídeos pra ir pra BGS. Então, olha lá nos stories dele lá no Instagram, segue ele, porque ele vai tá postando vários vídeos sobre a BGS. Assim você vai tá podendo ficar por dentro de tudo. Ah, é, e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante pro Crazy e também pra vocês receberem esse vídeo.